Fala pessoal! Olha, de forma incansável aqui, eu tô trazendo uma série de vídeos aqui no nosso canal pra ajudar você que tem o sonho de ser policial rodoviário federal, abandonou esse sonho muitas das vezes porque você não sabe pra onde começar, não sabe o que fazer, não tem algumas informações sobre o edital. Então nesse vídeo aqui, vou trazer pra você qual a formação necessária para ser policial rodoviário federal. Então não deixa aqui de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e principalmente de comentar, tá gente? Comentar aqui, que é graças a esses comentários que vocês colocam aqui, que eu gravo mais e mais conteúdos. O meu grande objetivo aqui é quem sabe um dia tá vendo você lá na Academia Nacional da PRF se formando como policial rodoviário federal. Logo abaixo desse vídeo também tem um linkzinho pra você se inscrever, tá? E receber informações com bastante antecedência sobre o próximo concurso público da Polícia Rodoviária Federal. Então vai lá na descrição aqui do vídeo, faz logo o teu cadastro e vamos juntos! Olha só gente, pra quem não me conhece, eu sou o delegado Fábio Silva. Eu ajudo pessoas a realizarem o sonho da carreira policial, tenho vários alunos aprovados na PRF, através de método de estudos, através de plano de estudos e principalmente técnicas de memorização pra fazer com que você, aquele assunto que você estuda, você lembre realmente lá no dia da prova, tá? Isso acontece através de métodos de ensino. Eu vou te ensinar isso aqui ao final desse vídeo, mas vamos falar aqui um pouco sobre a formação. Fábio, qual é a formação necessária pra ser PRF? Gente, ensino superior. Qualquer ensino superior é necessário pra você ser policial rodoviário federal. A galera fica me perguntando, educação física, administração, contabilidade, tudo que é... Gente, qualquer curso superior é aceito pra você ser PRF. E até mesmo é ensino superior curso de tecnólogo, que são esses cursos de dois anos de duração, tá? Agora, assim, o que é legal é que até você que tá na faculdade, tá? Dá tempo de você já se preparar, fazer o próximo concurso público da Polícia Rodoviária Federal. Por quê? Porque só vai te exigir mesmo o teu diploma de ensino superior lá na data da posse. Então você passa por todo o concurso público, todas as etapas do concurso público, termina a academia de polícia, só na data da posse que você vai ser cobrado o teu diploma de ensino superior. Então até você que tá na faculdade, eu até acredito, até pessoas que vão iniciar agora um tecnólogo, vão iniciar agora, né? Eu acredito que dá tempo sim de você terminar um tecnólogo até a data da posse do próximo concurso público da Polícia Rodoviária Federal. Pessoal, olha só, tá? Eu tenho aqui várias informações sobre concursos, esse próximo concurso da PRF, também pra ajudar você a realmente montar um planejamento de estudos, o que realmente uma pessoa que passa num concurso público desse tem que fazer, que você fazendo o mesmo vai também conquistar a tua aprovação. Então, ó, não deixa de me seguir lá no meu Instagram, no arroba Delta Fab Silva, e quem sabe um dia, né, vou estar lá na tua formatura, na Polícia Rodoviária Federal. Gostou? Vamos juntos? Então vamos juntos! Tchau, pessoal, grande abraço! Fui!